E aí família, tudo bem com vocês? Família, eu não ia mostrar não Mas resolvi aqui Compartilhar com vocês, né Meu humilde churrasco Aqui no quintal, daqui de casa Coisa simples, só pra almoçar mesmo Vontade de comer um churrasco, nunca mais comi E aí resolvi fazer churrasquinho Aqui, ó, eu tava pensando, né Eu ia Mostrar pra vocês aqui, eu ia Pedir churrasqueira de vizinho emprestado Que eu tô sem churrasqueira Aí, vou virar aqui a carne pra não queimar Essa aqui, ó Essa é a bisteca, tá vendo? Bisteca suína Eu ia Pedir, né, churrasqueira de vizinho emprestado Depois eu resolvi não pedir mais Falei, ó, sabe de uma Eu mesmo vou fazer minha churrasqueira aí, né Vou fazer minha churrasqueirinha Simples Churrasqueira Bem caseira mesmo aí Como eu fazia antes Quando eu era moleque Eu falei, vou fazer aqui Coisa simples mesmo Pra não tá pedindo Churrasqueira de vizinho, né Não é orgulho não, entendeu? Mas às vezes é bom você fazer Né É Seu negócio em casa Você mesmo Sem precisar Tá incomodando os outros Hoje é domingo Tem gente aqui que quer Assar a sua carne também Né Que precisa da churrasqueira Aí você vai pra lá Pra lá pedir Às vezes o vizinho Ele empresta, né Mas empresta Porque não tem jeito Né Por ser uma pessoa legal Eu termino emprestando Mas eu resolvi pegar aqui Deixa eu ver Dois, quatro, seis blocos E aí fiz Comprei carvão O pacote de carvão tá aqui Tá vendo? Comprei carvão E aí fiz Comprei uma carnezinha Comprei uma toscanazinha Coisa simples mesmo Pra almoçar Vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo? Aí, ó Aqui é carne seca Eu fermentei pra tirar o sal Calabresa Tá vendo? E embaixo a toscana O almoço vai ser top Aguarde o vídeo aí Que esse almoço de hoje Promete muito Eu sei que vocês já viram aí É Eu comendo churrasco Né Já várias vezes Mas hoje é Resolvi compartilhar com vocês Mais uma vez É o que nós temos pra hoje Né Pra oferecer pra vocês É isso aí Tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo Espero que vocês compartilhem Deixa muito like aí Se inscreve no canal Quem não for inscrito E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo nosso Tamo junto Tchau 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 Tchau